Olá, queridos e queridas, eu venho falar hoje sobre brechó. Quem aí ama brechó, levanta as mãos. Gente, eu amo. Vocês sabem, né? Não à toa eu tenho meu brechó para quem é chique desde 2009. Então, quando eu soube que no mesmo lugar em que teria uma quermesse nesse último final de semana, também aconteceria esse brechó, eu fiquei surtada. Enfim, na verdade eu queria ter sabido com mais antecedência, mas eu só soube quando eu cheguei lá e vi aquele monte de barracas com várias roupas, calçados, brinquedos, enfim, acessórios, maquiagem. E eu pensei, gente, eu não tenho o dia todo para ficar aqui e ver cada uma dessas barracas. Fiquei triste, eu queria muito poder ter visto tudo, tudo. Mas vocês vão ver agora por que eu não daria conta de ver tudo. Rola só! Fiquei triste, eu não tenho o dia todo para ficar aqui e ver cada uma dessas barracas. Não era muita barraca, gente, era muita coisa, muita coisa. E antes de eu mostrar para vocês a minha comprinha, de eu mostrar para vocês os looks que eu montei com as peças que eu comprei, porque eu reparei que no vídeo da comprinha da Zara vocês gostaram de eu ter montado looks. Então, neste vídeo também montei looks com as peças que eu comprei. Mas antes disso, eu já peço seu like. Dê agora seu like, gente, senão depois no final vocês esquecem. Vai por mim. Muda de vídeo e quando vê, ó, já foi. E eu perdi de zero, não. Deixe aqui seu like. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Eu sei, inclusive, que tem pessoas que estão acompanhando o canal, mas ainda não se inscreveram. E não se esqueçam de ativar o sininho, gente. Eu mesma já reparei que vários canais que eu seguia, que eu recebia as notificações, não estava mais recebendo. E eu fui de um por um ativando os sininhos novamente. Como assim? Ei, quem decide se eu quero receber notificação sou eu. Para com isso. Vamos lá, cliquem no sininho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de continuar recebendo notificações de novos vídeos aqui do canal. Então, vamos ver, gente. Espero que vocês gostem dos looks que eu montei. E é lógico, das peças e do valor que eu paguei. Esquecendo. Gente, eu estava esquecendo de mostrar uma das peças que eu comprei e não deu em mim. Chorando glitter para tudo. Gente, eu queria muito que esta calça maravilhosa da Diesel tivesse dado em mim. Olha só, os estonados. Olha que linda. Ela entrou, mas ainda ficou faltando uns quatro dedos para fechar. Não sei se eu vou conseguir emagrecer o suficiente, mas eu vou aguardar até janeiro. Janeiro eu vou dar um pulinho no Brasil, passar lá umas duas semaninhas. E aí, quem sabe, né? Bom, se até lá eu não emagrecer, eu desapego por lá. Certo? Bom, se até lá eu não emagrecer, eu desapego por lá. Bom, se até lá eu não emagrecer. Bom, se até lá eu não emagrecer. Bom, se até lá eu não emagrecer. E agora, quando vocês verem, caos. Então, gostaram dos looks? Gente, e dos preços? Como assim? É claro que, né, vou puxar agora a sardinha para o meu lado. Quando eu faço meu chá bazar lá no Brasil, meus precinhos são ainda melhores. Porque lá eu vendo a partir de R$2,00 a peça. Blusa R$2,00, short ou saia R$3,00, calça comprida, jaqueta, blazer, vestido R$5,00. E eu vendo que é o valor máximo de R$10,00 somente as peças novas com etiqueta. Então, o meu chá bazar ainda tem um preço ainda melhor, um preço vencedor. Apesar de que é lógico que eu não tenho aquela quantidade que vocês acabaram de ver, né? aquele monte de peças, eu tenho bastante coisa, porque são desapegos meus, desapegos da minha mãe e tal. Mas, não é uma quantidade tão absurda assim. Mas é lógico que os preços que eu pratico, que eu vendo, são preços vencedores. E as minhas clientes estão aí para confirmar isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte brechó, se você gosta de brechó, se você gostou da minha comprinha, se você gostou dos looks, deixe comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.